Em Catanduva, quem depende da única unidade de pronto atendimento da cidade tem sofrido muito com a superlotação e a demora. O local é alvo constante de reclamação. Hoje foi mais um dia complicado para quem procurou o atendimento médico. Corredores lotados, idosos em cadeiras de roda, recepção abarrotada de gente e muita espera. Vídeos e fotos que retratam o descaso na unidade de pronto atendimento de Catanduva. Situação que tem acontecido com frequência. Tem dia que é ruim, tem dia que é o dia inteiro aí. Demora para atender. Na verdade são poucos médicos para bastante atendimento. Quando está bastante lotado é complicado. A UPA 24 Horas tem como objetivo concentrar os atendimentos de complexidade intermediária e assim ampliar o serviço oferecido pelo SUS desafogando os hospitais. Mas de acordo com o Ministério da Saúde, cada unidade como esta deve atender a uma população de até 100 mil habitantes. E no caso aqui em Catanduva, esse número já foi superado. Segundo dados do IBGE divulgados no ano passado, a cidade tem mais de 120 mil habitantes. E a UPA atende também pessoas de municípios vizinhos, sobrecarregando ainda mais a unidade. Seu Antônio concorda que a cidade precisa de mais uma UPA. Se fosse só Catanduva, seria excelente. Mas como é Catanduva e região, então se torna um pouco mais complicado. Mariana sempre leva os filhos no local e acredita que a população também precisa de mais médicos. Outro dia mesmo eu vim com meu marido para ele tomar só uma injeção, ele ficou esperando quatro horas só para tomar uma injeção. E tinha muita gente. Bom, segundo a Secretaria de Saúde, em dias que a UPA está lotada, a prioridade é para os atendimentos de urgência e emergência. Em casos que não são de urgência, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Uma nova unidade de pronto atendimento deve ser construída do outro lado da cidade, na região do bairro Gabriel Hernandes. Mas a Prefeitura não disse quando essa obra deve começar.